Olá a todos, sejam bem vindos galerinha mais uma vez ao nosso canal, a gente vai falar um pouco aí da conversa que aconteceu entre o Gil e a VTube Foi uma conversa onde Gil decidiu pontuar várias situações para a VTube, lembrando que eles já tinham combinado ontem na festa de ter essa conversa que tiveram ainda há pouco tempo Só que antes eu queria pedir muito a vocês que deixassem o like nesse vídeo, se inscrevessem no nosso canal e compartilhem o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades aí do Big Brother Brasil Gil e VTube conversaram sobre vários aspectos do jogo, sobre situações que aconteceram entre eles e principalmente sobre a postura de Gil no jogo VTube sente que Gil não está feliz no jogo e que ele está se auto-sabotando, palavras inclusive que saíram da boca da própria VTube Porém Gil deu um show de realidade para VTube, ele disse que estar no Big Brother Brasil é mais que uma oportunidade de ganhar um milhão e meio Ele está sendo quem ele sempre foi, na verdade quem ele nunca foi, ele disse que está mostrando o lado dele que ninguém conhecia O lado mais gay, o lado em que ele pode fazer o que ele acha que tem que fazer e se ele tiver acertado ou errado ele vai sair aqui fora com a consciência tranquila Que fez o que teve vontade de fazer no reality Ele também disse que nunca teve a chance de ter uma psicóloga à disposição dele como ele está tendo no Big Brother Brasil E que ele aproveita assim cada minuto Apesar disso, VTube insiste que Gil tem que ter mais cuidado com o jeito com que ele fala e por só pensar em jogo A verdade é que VTube está tentando aí se limpar, sabendo que ela poderia até virar um provável alvo de Gil e Sara E agora qual é a opinião de vocês? VTube está sendo sincera e amiga ou é tudo jogo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal